Ok Meu samba vai curar teu abandono Meu samba vai te acortar teu sono Meu samba não quer ver você tão triste Meu samba vai curar a dor que existe Meu samba vai fazer ela dançar E o samba certo pra você cantar Meu samba é de vida e não de morte Meu samba vem pra cá e traz-lhe a sorte E celebra tudo que é bonito Meu samba não despreza o esquisito Meu samba vai tocar ao infinito Meu samba é de bosta e não de grito Meu samba defende com alegria Desde que a noite vai dia vai fazer coro Meu samba é de bosta e não de grito Meu samba é de bosta e não de grito